Música Carioca da Gema criado em Realengo, botafoguense e torcedor da mocidade independente de Padre Miguel. É casado, pai de cinco filhos e tem quatro netos. Oficial de reserva da Polícia Militar, advogado, administrador de empresas, especialista em políticas públicas. Foi o deputado constituinte e é deputado estadual pelo Rio de Janeiro. No perfil de hoje eu converso com o deputado Paulo Ramos. Deputado, superobrigado pela sua presença aqui no perfil para a gente conversar um pouco dessa história que na política já soma um tempo e uma grande experiência. Mas antes da gente chegar lá, como eu disse, o senhor foi criado em Realengo. Estudou em Santa Cruz e em Bangu. Quais são as suas melhores lembranças desse tempo? O primeiro conjunto do IAPI de Realengo. Primeiro conjunto habitacional da Era Vargas. Estudei o primário na Escola Presidente Roosevelt. O ginasial no Barão do Rio Branco, Santa Cruz, Matadouro. E o científico no Doutor Santos, em Bangu. As lembranças da infância, adolescência e juventude, o início da juventude, as lembranças são as melhores. Tudo aquilo que falam de felicidade para as crianças e adolescentes, de pipa, bola de gude, peão, bandeirinha, as brincadeiras, futebol, tudo. Passou pela sua história. Mas com muita intensidade, porque era a vida das crianças e dos adolescentes. Questão ligada à educação pública de boa qualidade. Naquela época, a educação pública era considerada a melhor. Às vezes quase que exclusiva. A educação particular era papai pagou, passou. Vinha as críticas, às vezes até injustas, porque eram poucos os colégios particulares, mas alguns, especialmente os colégios religiosos. Eram bons. Mas lá em Campo Grande tinha o Belisário, que era um colégio de grande renome e era um colégio particular. Mas, na verdade, a educação pública prevalecia. E no conjunto também tinha assistência médica. Quer dizer, o Getúlio Vargas fazia o conjunto habitacional e também com uma certa infraestrutura. Inclusive clube, clube sócio-recreativo. Então, a experiência é a melhor possível. Diz assim, era feliz e não sabia. Não, não. Era feliz e sabia. Claro que havia dificuldades. Filho de operário, as coisas não eram também tão fáceis. Meu pai trabalhou 44 anos na mesma fábrica, era metalúrgico. Minha mãe, costureira, depois dava aula de corte e costura, mas também dando a sua contribuição. Cuidando dos filhos, mas também contribuindo para a renda familiar. O senhor teve uma irmã historiadora. Nós somos quatro irmãos. É a minha irmã já falecida. E a professora de história, depois deu aula em vários colégios, terminou a carreira, uma professora na UERJ. Mas tem o meu irmão, professor de educação física, o outro irmão que é artista plástico. E eu segui essa tragédia da política. Esse outro caminho. Mas antes disso, o senhor se formou em advogado e administrador de empresas. Exerceu? Exerci, advocacia, exerci. Exerci advocacia, tive corretora de imóveis. Eu tive, na advocacia, eu tributava mais. Eu era oficial da polícia militar, tinha alguns impedimentos. Mas eu terminei o curso de direito em 1971. E tive meu escritório, mas sempre com muitas limitações, porque havia impedimento. Mas eu cuidava das questões ligadas à família e a questão de órfãos e sucessões. Era o meu escritório. Mas tive também uma corretora de imóveis. Tive muita coisa. E foi oficial da polícia militar, não é? Fiquei na polícia militar quase 22 anos. Tenho a maior alegria de viver a polícia militar intensamente. Tenho muitos amigos, conheço bem a profissão, respeito, lamento muito... A gente vê que o senhor gosta muito dessa pegada da polícia militar, de ter trabalhado lá. Defende com muita... Lamento muito. Énfase, né? Lamento muito que estejamos vivendo uma realidade muito dramática para a população. Não na questão da segurança pública, mas também dramática para os profissionais da área. Uma situação de conflito, uma conflagração muito grande. Mas continuo acompanhando, participando, lutando, tentando contribuir. E também me reunindo, né? Que há grupos, grupos que se encontram regularmente. E eu tenho a alegria de participar desses grupos, do café da manhã, do almoço. Continuo participando. Tenho muitos amigos e me sinto muito contemplado. Ter sido militar, que é uma carreira que exige muita disciplina, muita disciplina, digamos assim. Qual a experiência mais valiosa que o senhor trouxe para a sua vida pessoal e para a sua vida parlamentar? É o respeito às regras. Questões ligadas à disciplina. A pontualidade. Na atividade política é um drama isso. Ser pontual provoca grandes sofrimentos. Mas a experiência, para mim, foi muito importante. Quer dizer, trago ensinamentos os mais valiosos. Esse é um deles, né? Ser pontual. Aqui na Assembleia Legislativa, que eu estou aqui... Já tem um tempinho. Já vou ficar no quinto mandato consecutivo. Então, aqui, não só os deputados, mas principalmente os servidores. Todos acompanham a minha atuação e tenho certeza absoluta que, pelo menos, construí um nome de respeito. Nos anos 60, o senhor entra para a militância política e autênticos do MDB. Pelo antigo autênticos do MDB. O que te motivou a entrar para a política? Na verdade, é preciso pegar uma época anterior. Porque eu digo assim, o filho do operário, ou da operária, ou da dona de casa, ingressa na política. Ou quando vai para a universidade, ou quando ia para a universidade, ou quando ia para a fábrica. No momento de ingressar, ou na universidade, ou na fábrica, eu ingressei na polícia militar. Tinha um envolvimento naquelas questões secundaristas, estudantes secundaristas. Mas ingressei na escola de oficiais da polícia militar, no dia 20 de março de 1964. Uma escola interna. Então, 11, 12 dias depois, veio o golpe. E aí, eu estava num colégio interno, que saí, e quando saí, dei de cara com uma outra realidade. E aí, participei. Tive uma militância, que eu chamo assim, mesmo pequena, mas na clandestinidade. Eu tinha minhas tarefas, tinha meu contato, e cumpria minhas tarefas. E quando estava já na atividade, e já era oficial, houve um episódio que me vinculou mais ainda à atividade política. Qual foi? Houve uma manifestação de estudantes aqui na Praia Vermelha, e houve uma repressão muito grande, já na pós-64. Foi em 1968, 67, 68. E meu irmão foi preso. E eu estava de oficial de dia. Tive que sair, arrumei uma forma de sair, e consegui liberar o meu irmão. Mas saí também com vários números de telefone, para comunicar às famílias, dos que permaneceram, que eles estavam presos. E fiquei, a madrugada inteira, no quartel, do quartel, telefonando para as famílias. E a partir daí, passei a ter um outro vínculo. E vi muitos. Eu servia no chamado Batalhão de Manutenção, que era no Regimento Caetano de Faria. Onde fica? Aqui na Salvador de Sá, na Freicaneca. E eram várias unidades ali, tinha o Batalhão de Choque, tinha o Batalhão Operacional, tinha diretorias. Mas ali também tinha uma unidade prisional. E eu vi, o Almirante Aragão ficou preso ali, tive a oportunidade de conversar com ele. Mas vi chegar, o Carlos Lacerda e Helio Fernandes, vi chegar o Sete Câmara, e aquilo me... Eu falei, como é que esses homens estão presos? E eu aí tive uma compreensão maior do que significava o golpe de 64. Do que estava acontecendo no entorno. E aí, passei a ter essa militância, mas ao mesmo tempo também tendo uma militância interna nas reivindicações. E quando chegou em 1977, no início da abertura, um grupo me entusiasmou a ser candidato. Eu não fui candidato em 78, mas me integrei ao MDB. Que foi esse grupo que eu citei, o Autênticos do MDB. Eu tinha ligação com... E depois, quando fui eleito deputado federal pelo PMDB, houve a reabertura, a criação de novos partidos. Porque antes a gente só tinha o MDB e a Arena. A minha vinculação era com política, era com o MDB, bem antes da reformulação partidária. E, em 86, eu fui eleito pelo PMDB para a Assembleia Nacional Constituinte, em função de uma luta travada. Que era essa questão da reivindicação de direitos. Das reivindicações de direitos para os policiais militares e bombeiros. Principalmente porque a nossa entidade representativa, o que eu chamo clube de oficiais, ainda hoje, é uma entidade representativa que reúne oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. E aí, muitos movimentos, muitas reivindicações, muitas prisões. E aí, quando chegou em 86, eu fui eleito deputado federal pelo PMDB para a Assembleia Nacional Constituinte. E aí, lá chegando, me reuni com a ala progressista do PMDB. Criamos até o movimento de unidade progressista, reunindo essa ala do PMDB, juntamente com PT, PDT, PCB, PC do B e PSB. Nessa altura do campeonato, já tínhamos muitos partidos políticos formados. Muitos partidos políticos formados. Já tínhamos saído do MDB com a arena somente. Mas registrar, com muita alegria, que esse movimento de unidade progressista é que deu um sentido às reivindicações desse campo progressista. Por quê? Porque a chamada esquerda do PMDB tinha mais constituintes do que todos os demais partidos outros somados. Mas dizer que houve uma unidade muito grande. Praticamente, formamos um partido paralelo, que atuou na Constituinte, defendendo os direitos e garantias individuais, defendendo a soberania nacional. Inclusive, o senhor teve um destaque nessa época da Constituinte, porque atuou diretamente numa questão de que iam tirar direitos de servidores. Aí, inclusive, o senhor foi eleito deputado nota 10, por conta dessa ação. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, foi criado o DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. E o DIAP acompanhou a atuação dos constituintes em função dos direitos dos trabalhadores. Que direitos queriam tirar especificamente? Hoje, por exemplo, quando nós temos os direitos que vêm da CLT, inseridos na Constituição, como cláusulas pétreas, 13º integral, férias com mais um terço, as licenças, tudo que está na Constituição, beneficiando os trabalhadores, como cláusulas pétreas, tudo representa a obra, é produto desse esforço. Quando tentam retirar direitos, eles não podem. Cláusulas pétreas. Só outra constituinte. Mas defendi, naturalmente, o papel do Estado, não só com os serviços públicos, na área da educação, da saúde, mas a questão da soberania nacional, os monopólios. Hoje os monopólios estão desfigurados, mas o monopólio estatal do petróleo, o monopólio das comunicações, a nacionalização do subsolo, bandeira nacional na navegação de cabotagem, isso não existe mais. O Brasil não tem soberania. Abriu mão dessa possibilidade a partir do governo Fernando Henrique, que no seu primeiro ano de governo, acabou com todos os monopólios. Porque eu permaneci no Congresso Nacional no mandato seguinte, e lutei muito junto com outros, contra a revisão constitucional. Fomos vitoriosos. Não conseguiram modificar a Constituição em 93 e 94, que a Constituição completou cinco anos, e aí veio aquela avalanche liberal, a eleição do presidente Collor de Mello, com uma outra visão. Quer dizer, a Constituição definia um rumo, ele assume com o discurso do Estado mínimo. Que queria modificar uma série de coisas que já estavam resolvidas. Quanto menos Estado, mais saúde. E privatizou muita coisa. O período Collor e Itamar, o desmonte do Estado brasileiro, foi muito grande. Só que os setores estratégicos estavam protegidos pela Constituinte. E aí pelos monopólios. A nacionalização do subsolo, então ele não pode caminhar privatizando mais. Mas o presidente Fernando Henrique foi eleito e assumiu o ideário liberal do Estado mínimo. E foi privatizando, foi privatizando. Hoje, esses escândalos resultam, primeiro, do desmonte do Estado. Os grandes grupos econômicos participando das privatizações. Imaginar que essas empreiteiras, que estão agora desnudadas, elas participam praticamente de todos os consórcios para as privatizações. Então eles se aproximaram muito do campo político, o financiamento particular das campanhas por pessoas jurídicas. Esse também é um assunto polêmico. Nós estamos vivendo as consequências do desmonte do Estado, do patrocínio por grandes empresas, de partidos políticos e campanhas eleitorais. E essa promiscuidade. Essa soma... Gerou. Deu um resultado que não foi muito significativo. Mas esse assunto dá muito o que falar ainda, deputado. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos com mais perfil para você. Voltando com o perfil de hoje, conversando com o deputado Paulo Ramos. Deputado, a gente estava falando sobre essa questão das empreiteiras que se juntaram com a associação de políticos, quer dizer, com a política de uma certa forma. E aí a gente chegou onde chegou a partir do governo Fernando Henrique. E o senhor estava dando uma análise sobre isso. Pelo que o senhor está falando e pelo que estamos vendo, pioramos muito. Tem caminho de volta? Tem. O Brasil não tem um projeto nacional. Quer dizer, a desnacionalização a partir da visão liberal assim, o Estado mínimo ou Estado nenhum. Se no Collor, o governo presidente Collor dizia, quanto menos Estado, mais saúde, mais educação, o Estado saiu de diversos setores, vem saindo, e como está a educação? Como está a saúde? Como está a segurança? Como estão os serviços públicos? Como estão os servidores públicos? O Estado está abrindo mão de suas responsabilidades públicas transferindo para a iniciativa privada. Aqui no Rio são as OS, as parcerias público-privadas. O desmonte é muito grande. E o resultado é esse que está aí. Quer dizer, figuras das mais representativas da República, partidos políticos, os mais credenciados, vendo a sua sigla investigada, quer dizer, a contribuição para os partidos, a contribuição para as campanhas, representando o quê? Um conluio, uma cumplicidade, superfaturamentos, a corrupção, impregnando praticamente todos os setores, as figuras mais representativas da República, estando aí suspeitas ou até condenadas. Formação de quadrilha, organização criminosa, como é que fica o cidadão no seu sacrifício do dia a dia. Então, é uma situação lamentável, mas resulta disso. Mas o senhor acha que a gente faz a volta? Eu, é claro, com a esperança, acreditamos no discernimento. Imaginar que agora o Supremo Tribunal Federal, numa ação movida pela Ordem dos Advogados do Brasil, com o voto de oito ministros em onze, manifesta o entendimento de que a contribuição de pessoas jurídicas, das empresas, que elas fazem assim, elas não contribuem para as campanhas nem para os partidos, elas fazem investimentos, elas estão comprando a possibilidade de políticas públicas com superfaturamento e com desvio de recursos públicos. Mas o Supremo Tribunal Federal entende que esta contribuição é inconstitucional, já teremos a próxima campanha sem a participação do capital privado, patrocinando candidaturas. E é possível não ter essa contribuição e nem o financiamento público. A contribuição pode ser da militância, estabelecendo até um limite máximo. Que é legítimo. Porque aí cada um contribui dentro de um limite. É completamente legítimo, é ideológico. Cada um participa do partido que... Sem dúvida. Como já foi. Aí diz assim, mas vai voltar o Caixa 2? Não, não, não. As campanhas mais... Imagina não ter contribuição. Como é que vai justificar? Porque a grande questão, e eu tenho batido nessa tecla, da participação do grande capital privado nas campanhas eleitorais é que eles não compram só votos através da firma. Eles compram a militância. É fácil perceber. Chegam nas comunidades, quem é o líder da comunidade? Contratam. A campanha eleitoral virou um período de emprego temporário. Tem vaga aí para entregar papel, não é nem panfletar. Então, tem candidatos a campanhas que contratam 4, 5 mil pessoas. O senhor acha que com essas questões, ideologicamente, nós perdemos muito como nação? Não. O Brasil hoje não é uma nação. Primeiro que não tem um projeto nacional. Quais são os princípios? Quais são os valores? Quais são as referências hoje para que nós possamos considerar o Brasil uma nação? Quer dizer, a representação política está legitimada como? Está legitimada pelo voto. Mas como esse voto é conquistado? É através da luta política? Não. Então, hoje nós temos aí um, como é que eu vou dizer, até um apadrinhamento muito grande, famílias inteiras se sucedendo nos mandatos, às vezes, simultaneamente. Então, é difícil ver órgãos de pesquisa, os meios de comunicação, o custo de um anúncio no jornal, de uma candidatura. A gente, às vezes, pega o jornal e vê. Quanto custou a propaganda? Tem limite. Vê lá, 20 mil reais, 18 mil reais, o anúncio de um dia. Então, retirar o poder econômico vai significar a possibilidade de afirmação das verdadeiras lideranças populares. A militância, a luta política e os partidos políticos vão ser mais valorizados. Sem dúvida. Deputado, o senhor passou na sua militância um bom período na época da ditadura, como nós falamos, e lutou muito em prol da democracia. Nós éramos um Brasil muito diferente do Brasil que somos hoje. Isso é inegável. Qual é a maior ou a melhor lição que nós ganhamos e não podemos perder de vista? Não podemos perder as liberdades democráticas. Porque, enquanto há liberdade de participação, enquanto há possibilidades de organização, de expressão, seguramente é possível. e essa é a minha expectativa. A minha expectativa de um partido político que represente esse caminho, essa alternativa para o povo brasileiro. Um projeto nacional, um projeto de país, um projeto de nação, valorizando o quê? A soberania nacional. Sem soberania, o Brasil não tem soberania. Nós pegamos aí, o Brasil vive nesse cassino, o sistema financeiro. Quem é que determina que um dólar compra quatro reais? Quem é que determina o valor das ações? Quem é que determina que os juros aqui no Brasil têm que ser 14%? Enquanto nos Estados Unidos nenhum por cento. Na Europa, já juros negativos. Quem é que impõe isso? Você pega hoje os jornais e diz assim, a ação da Petrobras caiu num dia para o outro e cresceu 12%. Quem é que ganhou com isso? Quem é que perdeu? E as contas numeradas e secretas? Essa imoralidade patrocinando o quê? O desvio de recursos públicos, patrocinando o crime organizado e todo um antro de corrupção. E o senhor acha que o Brasil, o povo brasileiro, digamos assim, é pouco participativo? A gente teria que sair mais em busca dos nossos direitos? Como já saímos na época, especialmente que conversamos agora que foi a questão da democracia? Eu registro uma coisa que eu vivenciei. A Constituição foi elaborada, 87, 88, com a participação efetiva de setores organizados. Nós recebíamos no Congresso Nacional diariamente mais de 12 mil pessoas. Não pessoas, grupos que iam lá para pressionar em função das suas reivindicações. as entidades sindicais, uma pressão muito grande. Depois de promulgada a Constituição, houve um esvaziamento. Dando a impressão assim, já cumprimos com o nosso dever, a Constituição agora vai ser cumprida. Não foi. A Constituição já passou por mais de 100 emendas. Hoje é uma caricatura, praticamente, do que foi a Constituição de 5 de outubro de 88. Mas ainda preservando, obviamente que houve avanços. Os principais avanços são as liberdades democráticas, os direitos dos trabalhadores, como o Cláudio Las Petras, o Estatuto da Criança, o Estatuto do Adolescente. Nós temos aí... Nós caminhamos, nós caminhamos, de certa forma caminhamos. Mas caminhamos de uma forma interessante. Na ditadura, havia mobilização para o enfrentamento. É, a questão do enfrentamento é que eu acho que recuou, de certa forma. Na democracia, a participação passou a ser menos efetiva, menos sentida. foi mais pulverizada. Agora, obviamente que a desilusão é muito grande. A desilusão com a política, com a representação política. Não é? Eu não posso deixar de criticar aqueles que, quando não estavam no poder, tinham um discurso, um compromisso, e depois que chegaram ao poder, trocaram completamente de lado. Quando eu vejo agora, ah, porque a presidente Dilma, na campanha, disse uma coisa e fez outra. Todos fazem isso, praticamente, desses últimos anos. Eu me lembro que o presidente Fernando Henrique disse, rasguem tudo que eu escrevi. O que ele quis dizer com isso? se ele teve uma trajetória na chamada esquerda, no campo progressista? Como é que ele, depois que assumiu a presidência da República, ele diz, rasguem tudo que eu escrevi, verificar figuras, né, com o presidente Lula? Ah, na verdade, políticas públicas compensatórias, Bolsa Família, claro que são coisas importantes, mais o compromisso assumido com a ética. Mas falta enfrentamento do povo sob sua análise? Porque hoje, a mobilização se dá através da internet, quer dizer, sem a presença do povo. Ah, estamos recolhendo assinaturas pela internet. Não. A participação tem que ser efetiva de corpo presente. Os setores organizados têm que mobilizar. Mas tudo... Mas o senhor acredita que isso é muito em função do desgaste da imagem política e por isso as pessoas desacreditam ou porque elas são realmente menos mobilizadas? Não, não, porque isso é uma construção, isso é um processo. Quer dizer, a desmobilização também não é algo assim que não foi pensado, isso veio sendo construído. E vários foram aderindo. Alguns que tinham compromisso com a mobilização da sociedade foram se distanciando disso por interesses dos mais diversos. Mas eu acredito num projeto nacional, eu acredito no surgimento de uma alternativa, de um partido político. Eu estou no PSOL. Eu entendo que o PSOL há de ser o partido a mobilizar todo o campo socialista, mas com um projeto nacional. Observando princípios que devam ser respeitados pela sociedade como um todo. Retomando alguns, talvez, né? Recuperando valores que hoje estão completamente... O senhor foi do PDT durante muitos anos, né? Foram muitos anos mesmo, né? É, fiquei convivido com o Leonel Brizola, com o Darcy Ribeiro, com o Brandão Monteiro, o Lisânia de Maciel, o Bocaio, um monte de companheiros. O pessoal da linha de frente do PDT. Abdias Nascimento. Abdias Nascimento, uma figura, inclusive, e vários outros. A gente fica citando nome, às vezes. Eu tenho uma preocupação de esquecer um ou outro. Esquece um ou outro, acaba... É, mas foram muitos anos. Muito. Nosso Afonso Celso, que faleceu agora esses dias, o Afonso. E agora o senhor foi para o PSOL. A questão ideológica, como é que ficou nessa coisa? De sair daqui e vai para lá. Na verdade, eu fui pela questão ideológica. Eu vi que o PSOL... E o que mudou para que o senhor pudesse recomeçar. Eu, na verdade, não quero mais tratar desse tema em respeito aos companheiros. Mas o meu entendimento foi que o PDT deixou de ser, para mim, um instrumento da luta pela construção do socialismo. E vi no PSOL esse recomeço. É um partido novo, ainda, né, em fase de construção. Mas, há de representar essa alternativa. O senhor é um deputado muito presente nas ações parlamentares aqui na casa, e foi também como deputado federal, já chegou a presidir 50 audiências públicas na Comissão de Normas Internas. Não, desculpe, na Comissão de Servidores. Perdão, desculpe. É na comissão que trata realmente do que é mais a sua plataforma, né? Qual a eficiência prática das audiências públicas? O senhor acha que é um instrumento que, de fato, contribui de forma eficiente e prática para o cidadão? Eu penso que a audiência pública é um dos grandes instrumentos do mandato. Eu previdi a Comissão de Servidores há muitos anos, presido a Comissão do Trabalho, e entendo que a audiência pública mobiliza, ajuda a mobilizar, permite à população, aos setores organizados, das categorias profissionais envolvidas. Quer dizer, fazer da Assembleia Legislativa um instrumento. Mobiliza para a Assembleia ser pressionada. Dá sentido. Estabelece essa ligação, esse elo entre a Assembleia Legislativa e a população. Acredito mesmo em audiência pública. O senhor tem visto resultados? Vejo resultados. Vários, senhor. Porque, na verdade, eu às vezes brinco dizendo assim, tudo aquilo que é conquistado é menos valorizado do que aquilo que não é conquistado. Até porque é um massacre muito grande. Pegar o servidor público. É lamentável ver o que acontece com o servidor público no Rio de Janeiro. Os trabalhadores. Eu luto aqui na Comissão de Trabalho para que o piso regional de salário seja piso. Porque o nome é piso. Piso regional de salário. Já é pouco. Mas, vários sindicatos fragilizados o setor patronal oferece e fixa um salário abaixo do piso. Então, como é que a lei se chama do piso? Vem travando essa luta há algum tempo. Já conseguiu um avanço na lei do piso estadual. Vem sempre lá dizendo o piso salarial para as categorias da barra, da tal. Aí vem, salvo lei federal. Convenção, o acordo coletivo. Eu boto sempre a emenda e agora já vem. Que o fixe a maior será D. Então, ali tem que ser o piso. Qualquer acordo coletivo só pode ser para aceitar um salário acima daquele. Estamos lutando para a redução das faixas. Agora, com oito, vamos tentar este ano reduzir para seis. Por quê? Para fazer uma remuneração melhor. A economia do Rio de Janeiro permite isso. Qual dessas ações o senhor considerou das mais relevantes destas tantas que o senhor já participou? Mas o senhor vai responder para a gente no próximo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos com mais perfil para você. No perfil de hoje eu estou conversando com o deputado Paulo Ramos. Deputado, a gente estava falando sobre audiência pública. O senhor disse que acredita nesses resultados e de certa forma é uma ligação entre a voz parlamentar e a voz do povo. E eu lhe perguntei destas tantas pode citar alguma que o senhor tenha considerado que houve um resultado mais relevante? Não, são muitas. Eu posso, eu não gosto nunca de, como é que se diz, enumerar feitos. Não gosto. Porque eu acho que foi uma conquista daqueles que lutaram. Mas dizer, por exemplo, estamos vivenciando isso agora. No ano passado, numa mensagem do governo, eu aprovei uma emenda que obrigava o Poder Executivo a, em um ano, encaminhar para o Legislativo o plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais de saúde. Não encaminhou até agora. Aprovei uma emenda por reivindicação do setor dos profissionais da área da segurança pública, policiais, civis e militares, bombeiros e o pessoal do sistema penitenciário no auxílio à invalidez para que todos os inválidos tivessem direito ao auxílio à invalidez. Independente, sim, ato de serviço, mas pela própria condição profissional. Estou lutando para o cumprimento porque tem uma coisa. Há aquilo que a gente contribui e imediatamente vê cumprido. Mas há aquilo que a gente incorpora na lei e ainda tem que travar uma luta para o cumprimento. Eu tenho dito aos servidores, principalmente, que está lá na Constituição. O governante ou o secretário tem o governante que descumpre uma decisão, uma lei, comete crime de responsabilidade. Não é possível? Como é que o governante não dá o exemplo? Tem uma lei, ele não cumpre. Como é que ele pode exigir que a sociedade cumpra as leis? Como é que ele pode exigir do servidor o cumprimento de normas se naquilo que beneficia ele não cumpre? Então, é uma luta muito grande. E pode haver um hiato, normalmente, há um hiato entre as ações que se tomou com o resultado disso. É isso que o senhor está falando. Às vezes, espera-se que aconteça muito rapidamente e não acontece. Mas muitas, apesar da demora, acontecem. Não, muitas acontecem imediatamente. Eu, por exemplo, vendo aqui o servidor público subrepresentado, que a competência constitucional para iniciar leis que beneficiem o servidor é do chefe do poder executivo. Mas muitas vezes aqui vem uma mensagem do executivo e nós emendamos e aprovamos a emenda. Eu aprovei uma emenda constitucional que diz a sanção corrige o vício de iniciativa. Então, apresentamos uma emenda numa iniciativa do governador, criando despesas. Mas o governador sanciona. Ao sancionar, ele assume a iniciativa. É uma coisa que eu considero muito relevante para os servidores. E tem servido. Porque vem a mensagem, nós apresentamos aqui emendas. A emenda do auxílio em validez é uma dessas. O governador sancionou, se ele sancionou, como sancionou, que enviaria o plano de cargos de salários dos profissionais de saúde em um ano. Não manda, pô. Mas ele sancionou. Então, ele não pode argumentar que é inconstitucional. E em algum momento tem que cumprir. Tem que cumprir. Tem que cumprir. E fica uma luta política para o cumprimento. O ideal seria que cumprisse. Dando um exemplo, nós temos governantes que cumprem a lei. Uma lei elaborada com a participação do parlamento, mas por iniciativa dele, pô. No caso dos servidores. O senhor já declarou numa entrevista que o governo muitas vezes inviabiliza o serviço público. O senhor ainda vê dessa maneira? Então, hoje a privatização, as terceirizações. Vou dar exemplo. O governo entende, vamos dizer, na área da educação, que aliás é uma área das mais importantes, imaginar que as universidades estaduais estão amínguas, não é cumprido nem o que diz na Constituição, um mínimo de 6%. Imaginar, por exemplo, que a universidade da Zona Oeste não tem campos. Como é que se cria uma universidade e não tem campos? Mas nós convivemos aqui na comissão de educação, aliás, registrando, que é uma comissão que toda quarta-feira tem uma audiência pública. Já virou rotina. Então, a gente recebe aqui os profissionais da educação. Quanta coisa em relação à educação, quanta coisa não é cumprida. Mas o governo entende que só o professor está vinculado à atividade fim. Aí é assim, então merendeira não precisa, porteiro não precisa, cozinheira não precisa, tudo terceirizado. E aí o que acontece? O governo não paga a empresa, a empresa não paga os trabalhadores, aí não tem aula porque não tem porteiro. e na saúde? O hospital fica sem funcionar porque não tem porteiro. A limpeza não é feita. Eu recebo aqui, como presidente da comissão do trabalho, o sindicato das empresas de asseio e conservação. Os contratos são assinados e o governo não paga. Então cria uma situação difícil, por quê? Há casos tão dramáticos. a empresa deixa de receber, às vezes não tem capital de giro para manter o pagamento dos trabalhadores, sabe o que ela faz? Paga apenas o vale transporte. Aí o trabalhador tem dinheiro para vir trabalhar e voltar para casa, mas não tem dinheiro para comer, não pode pagar a conta, ele só pode trabalhar. Não tem aquela visão de conjunto, de que numa atividade pública todos contribuem. Imaginar numa escola um porteiro contribui para a educação, uma merendeira, uma cozinheira, um inspetor, não apenas o professor. É uma equipe de trabalho, uma equipe todos contribuindo. Lógico, sem dúvida. Para o resultado final, quer dizer, qual é a reivindicação? Uma educação pública de boa qualidade, integral, horário integral, só será assim com esse conjunto. Aí tem psicólogos, africantes sociais, tem outras atividades incorporadas. São ações multidisciplinares para se chegar no final. Eu disse aqui que o senhor é botafoguense e torce pela mocidade independente de Padre Miguel. Eu quero saber, o senhor gosta de futebol e samba como todo bom brasileiro ou isso é só assim mais ou menos? Não, não gosto. Olha aqui, passei a minha vida inteira usando a expressão fundo de quintal. Tenho alegria, até hoje, adoro sentar com o grupo, todo mundo ficar cantando desafinado, ficar cantando junto, lembrando as músicas das escolas de samba, lembrando as melhores músicas que já estão aí, não sendo tocadas nas rádios, mas a gente, isso a vida inteira, apelada, venho vivo em grupo. Gosta disso? Gosto de viver. Como todo bom carioca, né? Eu ia lá antes, falou a mocidade independente, antes da mocidade independente subir para o primeiro grupo, eu ia para Portela, que era a escola mais próxima ali de Realengo. nós temos lá unidos, nós temos outras escolas de samba, não só a mocidade, unidos de Padre Miguel, nós temos várias escolas lá que... Mas essa está no seu coração. A mocidade é que está no primeiro grupo e que ainda mobiliza mais. É verdade, tem mais adeptos. Mais gosto, mas estou ligado, eu sou um cidadão comum, eu não tenho segurança, eu ando sozinho, gosto de andar, de ir nos lugares, sem procurar demonstrar uma importância completamente diferenciada ou até um receio. Quer dizer, eu estou livre para participar das coisas. E exerce o mandato com cidadania. É, sem preocupação com... Com tanto trabalho. O senhor é um deputado, como eu disse, atuante, está aqui o tempo todo e são muitas audiências, muitas comissões, não faltam as sessões plenárias. Tem tempo ainda aí para a família, para os netos, esses quatro netos, esses cinco filhos, como é que funciona essa dinâmica? Sempre é muito complicado. A família paga um preço muito alto. Muito alto. Tanto que eu posso dizer que eu tenho várias alegrias. Uma alegria é que os meus filhos mais velhos não se aproximaram da busca de mandato. Quer dizer, então eu não deixarei... Eu às vezes faço algumas críticas que muitas... Tem uma bancada das esposas, a bancada dos filhos, a bancada dos irmãos. Quer dizer, às vezes são guetos, redutos, que seguram a quatro mãos, dificultando, inclusive, uma legitimidade maior na representação. De qualquer maneira, esta é a nossa realidade. Mas é claro que quem se dedica ao mandato, naturalmente, que dedica também um tempo, um tempo muito maior. E é preciso... E a família, principalmente, é muito sacrificada. De qualquer maneira, é preciso um esforço para conciliar tudo isso e, pelo menos, ter a alegria de viver e de compreender ou ter a ilusão que está dando uma contribuição na construção de um país melhor. E a sua família, de certa forma, entende essa dinâmica. Não, na verdade, eu tenho que... Porque a gente diz assim, mas você tem cinco filhos de quantos casamentos? Prefiro não tratar dessas questões. Mas, às vezes, tem... A gente passa por etapas diferentes na vida e constitui outra família. Mas todos compreendem. todos envolvidos com a compreensão de ter um parlamentar tão ativo. Não tenho o que reclamar. Está tudo bem. Qual o melhor legado que a política lhe deu e qual o senhor acredita ser a sua principal contribuição como parlamentar? Não, a minha compreensão de que a política é atividade maior. É através da política. Não existe solução a não ser através da política. Não existe solução a não ser através da democracia. Não existe solução a não ser a partir da participação, do envolvimento, da luta. Tenho o maior orgulho de ser deputado e tenho o orgulho da minha trajetória. Eu não tenho vergonha, eu não me sinto atingido por essa depreciação, por essa generalização. Tenho a maior alegria. Acho importante ser deputado. Procuro retribuir, como vejo outros também. Tenho a alegria de conviver com muitos companheiros que lamentando profundamente essa degradação, muito mesmo, a população. O povo não merece isto. Ver homens públicos sendo desacreditados em função de desvios de conduta tão lamentáveis. Qual o maior pecado capital para um político? É não ter a compreensão do significado da atividade, do significado do mandato. Porque a política não é só o mandato. O mandato é a representação através de um partido. Mas a atividade política deve mobilizar a todas. É assim, não me metam na política, tem que se envolver. Não é possível. Enquanto não houver, escolha um partido, veja com o qual você se identifica, mas a participação na atividade política é um imperativo, desde que as pessoas queiram construir um país diferente do nosso. O Brasil é um país da injustiça, da exclusão, da concentração da renda, da pobreza, da violência. É duro viver. Da poluição. Imaginar que o Brasil, que é a sétima, oitava economia do mundo, ainda não realizou uma habitação digna para cada família. O processo de favelização é muito grande. O sofrimento, vê a infância, a adolescência, a juventude. Estamos aí vivendo no Rio de Janeiro a questão de discutir o arrastão, se pode prender uma criança, se pode impedir que vá à praia. Por quê? Porque não tem alternativa, não tem política que realize um mínimo para essas pessoas. Fazendo uma análise geral de quando o senhor começou até hoje, no que nós mais avançamos e no que nós precisamos avançar mais, com mais urgência. Não, eu acho que o Brasil avançou. Nós temos uma economia, quem é que construiu essa economia? Quem é responsável pela construção da gente? São os trabalhadores. Então, houve avanços? Houve. Mas o principal avanço, eu vejo, é a preservação, a reconquista e a preservação das liberdades democráticas. Nós temos que defender a democracia e defender com afinco. Defender a democracia não significa admitir a corrupção. Nesse momento, tentam confundir. Defender o resultado da eleição é um dever, mas tem que compreender os mecanismos constitucionais que não representam desvios. A Constituição está aí para ser cumprida. Se amanhã houver fatos que justifiquem o impedimento da presidência da República, ninguém pode achar que isso é golpe. Nós estamos verificando a orquestração existente, o processo seletivo. Que isso já é uma outra... Isso é um golpismo, é outra coisa. Mas isso, defender a democracia não significa admitir a corrupção. Claro. E isso é uma coisa que é uma conquista legítima do povo brasileiro que a gente não pode abrir mão. Eu sou um dos signatários da Constituição que Ulisses Guimarães chamava de cidadã. Tive a alegria de conviver, por exemplo, com o Leonel Brizola que tinha na soberania nacional um pilar para a Constituição. E isso a gente não pode perder. E na educação... Não pode perder nem historicamente. Nem estando. Nós temos que lutar por isso. Verdade. Deputado, nosso momento literário. O que o senhor está lendo no momento? São dois livros muito importantes. Um é A Suíça Lava Mais Branco. Porque os paraísos fiscais estão aí recolhendo, guardando e usando o dinheiro do crime organizado, da corrupção, para alimentar o sistema financeiro. e foi um senador suíço. Vou cometer a injustiça com ele de não lembrar o nome. Estou com um livro relento. Mas lembrou o nome e já está bom. A Suíça Lava Mais Branco. A Suíça, que diz que está repatriando milhões, não está repatriando, está repatriando migalhas. Quem controla o sistema financeiro são as potências. Quais são os países que têm paraísos fiscais? Inglaterra, França, Estados Unidos. E qual é o outro livro que o senhor queria citar? Esse era a Suíça, a trilateral. A nova face do capitalismo mundial. Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. Isto aí já sendo reeditado agora na Transpacífico, não sei o quê. Tudo para manter a hegemonia, o controle do capital e impor as leis de mercado para jogar na rua da amargura, para promover guerras em nome de interesses econômicos, os sofrimentos dos imigrantes. Imaginar o que está acontecendo no Oriente Médio, na África, uma tragédia, as pessoas fugindo da guerra, fugindo da fome. Aqui no Brasil a fuga é muito grande. Nós temos muitos brasileiros saindo do Brasil para trabalhar no exterior. Não se dá como se fosse uma fuga coletiva, mas a conta-gota, o número de brasileiros A conta-gota acaba sendo coletiva. A Suíça Lava Mais Branco e a Trilateral. Duas boas indicações. Estou relendo, são livros de alguns anos atrás. Agora, a gente vai indicar A Riqueza de Poucos Beneficia a Todos Nós, de Zygmunt Bauman. Olha aí, que bom. Esse é uma boa ideia, né, deputado? É uma boa ideia. E a gente vai reindicar o oitavo selo, quase romance, de Heloísa Seixas, que já esteve aqui com a gente e que está concorrendo ao Jabuti. É uma excelente dica. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação. E para a gente terminar, eu lhe pergunto, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Na verdade, eu aplauso a luta do povo brasileiro pela reforma agrária que não vem, a luta contra a fome que ainda é uma mazela, a luta contra a doença. Quer dizer, a luta do povo brasileiro é que eu aplauso. E a sua indignação vai para quê ou para quem? A minha indignação é com a inexistência de um projeto nacional. Especialmente uma indignação com a traição daqueles que chegam ao poder e alteram, mudam completamente de posição. Muito obrigado pela participação. Foi um prazer conversar com o senhor. Foi super bom. Salve a TV Alerja. Esse papo aqui tão bom no programa Perfil. Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter nos acompanhado até aqui e por nos ajudar a localizar as crianças desaparecidas que nós veiculamos aqui na nossa programação. E se você quiser falar com a gente, mandar sua sugestão, sua crítica, o nosso e-mail é perfil.tvalerja.tv TV Alerja é o canal do povo fluminense. Até o próximo programa. Voltando com o perfil de hoje, conversando com o deputado Paulo Ramos. Deputado, a gente estava falando sobre essa questão das empreiteiras que se juntaram com a associação de políticos, quer dizer, com a política de uma certa forma e aí a gente chegou onde chegou a partir do governo Fernando Henrique. O senhor estava dando uma análise sobre isso. Pelo que o senhor está falando e pelo que estamos vendo, pioramos muito. Tem caminho de volta? Tem. O Brasil não tem um projeto nacional. Quer dizer, a desnacionalização a partir da visão liberal, o Estado mínimo ou Estado nenhum. Se no governo do presidente Collor dizia quanto menos Estado, mais saúde, mais educação, o Estado saiu de diversos setores, vem saindo e como está a educação? Como está a saúde? Como está a segurança? Como estão os serviços públicos? Como estão os servidores públicos? O Estado está abrindo mão de suas responsabilidades públicas transferindo para a iniciativa privada. Aqui no Rio são as OS, as parcerias público-privadas. O desmonte é muito grande e o resultado é esse que está aí. Quer dizer, figuras das mais representativas da República, partidos políticos, os mais credenciados, vendo a sua sigla investigada, quer dizer, a contribuição para os partidos, a contribuição para as campanhas, representando o quê? Um conluio, uma cumplicidade, superfaturamentos, a corrupção, impregnando praticamente todos os setores, as figuras mais representativas da República estando aí suspeitas ou até condenadas, formação de quadrilha, organização criminosa, como é que fica o cidadão no seu sacrifício do dia a dia. Então, é uma situação lamentável, mas resulta disso. Mas o senhor acha que a gente faz a volta? Eu, claro, com a esperança, acreditamos no discernimento, imaginar que agora o Supremo Tribunal Federal, numa ação movida pela Ordem dos Advogados do Brasil, com o voto de oito ministros em onze, manifesta o entendimento de que a contribuição de pessoas jurídicas, das empresas, que elas fazem assim, elas não contribuem para as campanhas nem para os partidos, elas fazem investimentos, elas estão comprando a possibilidade de políticas públicas com superfaturamento e com desvio de recursos públicos. Mas o Supremo Tribunal Federal entende que esta contribuição é inconstitucional, já teremos a próxima campanha sem a participação do capital privado patrocinando candidaturas. E é possível não ter essa contribuição e nem o financiamento público. A contribuição pode ser da militância, estabelecendo até um limite máximo. Que é legítimo. Que aí cada um contribui dentro de um limite. É completamente legítimo, ideológico. Cada um participa do partido que... Sem dúvida. Como já foi. Aí diz assim, mas vai voltar o Caixa 2? Não, não, não. As campanhas mais... Imagina não ter contribuição. Como é que vai justificar? Porque a grande questão, e eu tenho batido nessa tecla, da participação do grande capital privado nas campanhas eleitorais, é que eles não compram só votos através da firma. Eles compram a militância. É fácil perceber. Chegam nas comunidades, quem é o líder da comunidade? Contratam. A campanha eleitoral virou um período de emprego temporário. Tem vaga aí para entregar papel, nem panfletar. Então, tem candidatos, campanhas que contratam quatro, cinco mil pessoas. O senhor acha que com essas questões, ideologicamente, nós perdemos muito como nação? Não. O Brasil hoje não é uma nação. Primeiro que não tem um projeto nacional. Quais são os princípios, quais são os valores, quais são as referências hoje para que nós possamos considerar o Brasil uma nação? Quer dizer, a representação política está legitimada como? Está legitimada pelo voto. Mas como esse voto é conquistado? É através da luta política? Não. Então, hoje nós temos aí um, como é que eu vou dizer, até um apadrinhamento muito grande, famílias inteiras se sucedendo nos mandatos, às vezes, simultaneamente. Então, é difícil ver órgãos de pesquisa, os meios de comunicação, o custo de um anúncio no jornal, de uma candidatura. A gente, às vezes, pega o jornal e vê. Quanto custou a propaganda? Tem limite. Vê lá, 20 mil reais, 18 mil reais o anúncio de um dia. Então, retirar o poder econômico vai significar a possibilidade de afirmação das verdadeiras lideranças populares. A militância, a luta política e os partidos políticos vão ser mais valorizados. Sem dúvida. Deputado, o senhor passou na sua militância um bom período na época da ditadura, como nós falamos e lutou muito em prol da democracia. Nós éramos um Brasil muito diferente do Brasil que somos hoje. Isso é inegável. Qual é a maior ou a melhor lição que nós ganhamos e não podemos perder de vista? Não podemos perder as liberdades democráticas. Porque enquanto há liberdade de participação, enquanto há possibilidades de organização, de expressão, seguramente é possível. e essa é a minha expectativa. A minha expectativa de um partido político que represente esse caminho, essa alternativa para o povo brasileiro. Um projeto nacional, um projeto de país, um projeto de nação, valorizando o quê? A soberania nacional. Sem soberania, o Brasil não tem soberania. Nós pegamos aí, o Brasil vive nesse cassino, o sistema financeiro. O que é que determina que um dólar compra quatro reais? Quem é que determina o valor das ações? Quem é que determina que os juros aqui no Brasil têm que ser 14%? Enquanto nos Estados Unidos nenhum por cento. Na Europa já juros negativos. Quem é que impõe isso? Você pega hoje os jornais e diz assim, a ação da Petrobras caiu num dia para o outro e cresceu 12%. Quem é que ganhou com isso? Quem é que perdeu? E as contas numeradas e secretas? Essa imoralidade, patrocinando o quê? O desvio de recursos públicos, patrocinando o crime organizado e todo um antro de corrupção. E o senhor acha que o Brasil, o povo brasileiro, digamos assim, é pouco participativo? A gente teria que sair mais em busca dos nossos direitos? Como já saímos na época, especialmente que conversamos agora, que foi a questão da democracia? Eu registro uma coisa que eu vivenciei. A Constituição foi elaborada, 87, 88, com a participação efetiva de setores organizados. Nós recebíamos no Congresso Nacional diariamente, mais de 12 mil pessoas. Não pessoas, grupos que iam lá para pressionar em função das suas reivindicações. as entidades sindicais, uma pressão muito grande. Depois de promulgada a Constituição, houve um esvaziamento. Dando a impressão assim, já cumprimos com o nosso dever, a Constituição agora vai ser cumprida. Não foi. A Constituição já passou por mais de 100 emendas. Hoje é uma caricatura, praticamente, do que foi a Constituição de 5 de outubro de 88. Mas ainda preservando, obviamente, que houve avanços. Os principais avanços, as liberdades democráticas, os direitos dos trabalhadores, como o Cláudio Las Petras, o Estatuto da Criança, o Estatuto do Adolescente, nós temos aí... Nós caminhamos, nós caminhamos, de certa forma caminhamos. Mas caminhamos de uma forma interessante. Na ditadura, havia mobilização para o enfrentamento. É, a questão do enfrentamento é que eu acho que recuou, de certa forma. Na democracia, a participação passou a ser menos efetiva, menos sentida. Foi mais pulverizada. Agora, obviamente, que a desilusão é muito grande. A desilusão com a política, com a representação política. Eu não posso deixar de criticar aqueles que, quando não estavam no poder, tinham um discurso, um compromisso, e depois que chegaram ao poder, trocaram completamente de lado. Quando eu vejo agora, ah, porque a presidente Dilma na campanha disse uma coisa e fez outra. Todos fazem isso, praticamente, desses últimos anos. Eu me lembro que o presidente Fernando Henrique disse, rasguem tudo que eu escrevi. O que ele quis dizer com isso? Se ele teve uma trajetória na chamada esquerda, no campo progressista. Como é que ele, depois que assumiu a presidência da república, ele diz, rasguem tudo que eu escrevi, verificar figuras, como o presidente Lula. Ah, na verdade, políticas públicas compensatórias, Bolsa Família, claro que são coisas importantes, mais o compromisso assumido com a ética. Mas falta enfrentamento do povo sobre a sua análise? Porque hoje, a mobilização se dá através da internet, quer dizer, sem a presença do povo. Ah, estamos recolhendo assinaturas pela internet. Não. A participação tem que ser efetiva, de corpo presente. Os setores organizados têm que mobilizar, mas tudo... Mas o senhor acredita que isso é muito em função do desgaste da imagem política e por isso as pessoas desacreditam ou porque elas são realmente menos mobilizadas? Não, não, porque isso é uma construção, isso é um processo. Quer dizer, a desmobilização também não é algo assim que não foi pensado, isso veio sendo construído. e vários foram aderindo. Alguns que tinham compromisso com a mobilização da sociedade foram se distanciando disso por interesses dos mais diversos. Mas eu acredito num projeto nacional, eu acredito no surgimento de uma alternativa, de um partido político. Eu estou no PSOL. Eu entendo que o PSOL há de ser o partido a mobilizar todo o campo socialista, mas com um projeto nacional, observando princípios que devam ser respeitados pela sociedade como um todo. Retomando alguns, talvez, né? Recuperando valores que hoje estão completamente... O senhor foi do PDT durante muitos anos, né? Foram muitos anos mesmo, né? É, fiquei convivindo com o Leonel Brizola, com o Darcy Ribeiro, com o Brandão Monteiro, o Lisânia de Maciel, o Bocaio, um monte de companheiros. O pessoal da linha de frente do PDT. Abdias Nascimento. Abdias Nascimento, uma figura, inclusive, E vários outros. A gente fica citando nome, às vezes. Eu tenho uma preocupação de esquecer um ou outro. Esquece um ou outro, acaba... É, mas foram muitos anos. Muito. Nosso Afonso Celso, que faleceu agora esses dias, o Afonso. Afonso. E agora o senhor foi para o PSOL. A questão ideológica, como é que ficou nessa coisa? De sair daqui e vai para lá. Na verdade, eu fui pela questão ideológica. Eu vi que o PSOL... E o que mudou para que o senhor pudesse trocar? É, como é que... Recomeçar. Eu, na verdade, não quero mais tratar desse tema em respeito aos companheiros. Mas o meu entendimento foi que o PDT deixou de ser, para mim, um instrumento da luta pela construção do socialismo. E vi no PSOL esse recomeço. É um partido novo, ainda, né, em fase de construção. Mas, há de representar essa alternativa. O senhor é um deputado muito presente nas ações parlamentares aqui na casa, e foi também como deputado federal. E já chegou a presidir 50 audiências públicas na Comissão de Normas Internas. Não, desculpe, na Comissão de Servidores. Perdão, desculpe. É na comissão que trata realmente do que é mais a sua plataforma, né? Qual a eficiência prática das audiências públicas? O senhor acha que é um instrumento que, de fato, contribui de forma eficiente e prática para o cidadão? Eu penso que a audiência pública é um dos grandes instrumentos do mandato. Eu previdi a Comissão de Servidores há muitos anos, presido a Comissão do Trabalho, e entendo que a audiência pública mobiliza, ajuda a mobilizar, permite à população, aos setores organizados, das categorias profissionais envolvidas. Quer dizer, fazer da Assembleia Legislativa um instrumento. mobiliza para a Assembleia ser pressionada, dá sentido, estabelece essa ligação, esse elo entre a Assembleia Legislativa e a população. Acredito mesmo em audiência pública. O senhor tem visto resultados? Vejo resultados, vários, porque, na verdade, eu às vezes brinco dizendo assim, tudo aquilo que é conquistado é menos valorizado do que aquilo que não é conquistado. Até porque é um massacre muito grande. Pegar o servidor público, é lamentável ver o que acontece com o servidor público no Rio de Janeiro, os trabalhadores. Eu luto aqui na Comissão de Trabalho para que o piso regional de salário seja piso, porque o nome é piso. Piso regional de salário já é pouco, mas vários sindicatos fragilizados, o setor patronal oferece e fixa um salário abaixo do piso. Então, como é que a lei se chama do piso? Vem travando essa luta há algum tempo. Já conseguiu um avanço na lei do piso estadual. Vem sempre lá dizendo o piso salarial para as categorias e tal. Aí vem, salvo lei federal. Convenção ao acordo coletivo. Eu boto sempre a emenda e agora já vem. Que o fixe a maior será D. Então, ali tem que ser o piso. Qualquer acordo coletivo só pode ser para aceitar um salário acima daquele. Estamos lutando para a redução das faixas. Agora com oito, vamos tentar este ano reduzir para seis. Por quê? Para fazer uma remuneração melhor. A economia do Rio de Janeiro permite isso. Qual dessas ações o senhor considerou das mais relevantes destas tantas que o senhor já participou? Mas o senhor vai responder para a gente no próximo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos com mais perfil para você. No perfil de hoje, eu estou conversando com o deputado Paulo Ramos. Deputado, a gente estava falando sobre audiência pública. O senhor disse que acredita nesses resultados e de certa forma é uma ligação entre a voz parlamentar e a voz do povo. E eu lhe perguntei, destas tantas, pode citar alguma que o senhor tenha considerado que houve um resultado mais relevante? Não, são muitas. Eu posso, eu não gosto nunca de, como é que se diz, enumerar feitos. Não gosto. Porque eu acho que foi uma conquista daqueles que lutaram. Mas dizer, por exemplo, estamos vivenciando isso agora. No ano passado, numa mensagem do governo, eu aprovei uma emenda que obrigava o Poder Executivo a, em um ano, encaminhar para o Legislativo o plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais de saúde. Não encaminhou até agora. Aprovei uma emenda por reivindicação do setor dos profissionais da área da segurança pública, policiais, civis e militares, bombeiros e o pessoal do sistema penitenciário no auxílio à invalidez para que todos os inválidos tivessem direito ao auxílio à invalidez. Independente se em ato de serviço, mas pela própria condição profissional. Estou lutando para o cumprimento porque tem uma coisa. Há aquilo que a gente contribui e imediatamente vê cumprido. Mas há aquilo que a gente incorpora na lei e ainda tem que travar para uma luta para o cumprimento. Eu tenho dito aos servidores principalmente que está lá na Constituição. O governante ou o secretário tem o governante que descumpre uma decisão, uma lei comete crime de responsabilidade. Não é possível? Como é que o governante não dá o exemplo? Tem uma lei e ele não cumpre. Como é que ele pode exigir que a sociedade cumpra as leis? Como é que ele pode exigir do servidor o cumprimento de normas se naquilo que beneficia ele não cumpre? Então é uma luta muito grande. E pode haver um hiato normalmente há um hiato entre as ações que se tomou com o resultado disso. É isso que você está falando. Às vezes espera-se que aconteça muito rapidamente e não acontece. Mas muitas apesar da demora acontecem. Não, muitas acontecem imediatamente. eu por exemplo vendo aqui o servidor público subrepresentado que a competência constitucional para iniciar leis que beneficiem o servidor é do poder do chefe do poder executivo. Mas muitas vezes aqui vem uma mensagem do executivo e nós emendamos e aprovamos a emenda. Eu aprovei uma emenda constitucional que diz a sanção corrige o vício de iniciativa. Apresentamos uma emenda numa iniciativa do governador criando despesas mas o governador sanciona. Ao sancionar ele assume a iniciativa. É uma coisa que eu considero muito relevante para os servidores e tem servido que vem a mensagem nós apresentamos aqui emendas. A emenda do auxílio em validez é uma dessas. O governador sancionou se ele sancionou um sancionou que enviaria o plano de cargos de salários dos profissionais de saúde em um ano. Não manda, pô. Mas ele sancionou então ele não pode argumentar que é inconstitucional. E em algum momento tem que cumprir. Tem que cumprir. Tem que cumprir. E fica uma luta política para o cumprimento. O ideal seria que cumprisse. Dando o exemplo nós temos governantes que cumprem a lei. Uma lei elaborada com a participação do parlamento mas por iniciativa dele. No caso dos servidores. O senhor já declarou numa entrevista que o governo muitas vezes inviabiliza o serviço público. O senhor ainda vê dessa maneira? Então, hoje a privatização as terceirizações vou dar exemplo. O governo entende vamos dizer na área da educação que aliás é uma área das mais importantes imaginar que as universidades estaduais estão amíngua. Não é cumprido nem o que diz na Constituição o mínimo de 6%. Imaginar, por exemplo que a universidade da Zona Oeste não tem campos. Como é que se cria uma universidade e não tem campos? Mas nós convivemos aqui na comissão de educação aliás, registrando que é uma comissão que toda quarta-feira tem uma audiência pública. Já virou rotina. Então, a gente recebe aqui os profissionais da educação. Quanta coisa em relação à educação quanta coisa não é cumprida. Mas o governo entende que só o professor está vinculado à atividade de fim. Aí é assim então merendeira não precisa porteiro não precisa cozinheira não precisa tudo terceirizado. E aí o que acontece? O governo não paga a empresa a empresa não paga os trabalhadores aí não tem aula porque não tem porteiro. E na saúde? O hospital fica sem funcionar porque não tem porteiro. A limpeza não é feita. Eu recebo aqui como presidente da comissão de trabalho o sindicato das empresas de asseio e conservação. Os contratos são assinados e o governo não paga então cria uma situação difícil porque há casos tão dramáticos a empresa deixa de receber às vezes não tem capital de giro para manter o pagamento dos trabalhadores sabe o que ela faz? Paga apenas o vale transporte. Aí o trabalhador tem dinheiro para vir trabalhar e voltar para casa mas não tem dinheiro para comer não pode pagar a conta ele só pode trabalhar. não tem aquela visão de conjunto de que numa atividade pública todos contribuem. Imaginar numa escola um porteiro contribui para a educação uma merendeira uma cozinheira um inspetor não apenas o professor é uma equipe de trabalho uma equipe todos contribuindo para o resultado final quer dizer qual é a reivindicação? Uma educação pública de boa qualidade integral horário integral só será assim com esse conjunto aí tem psicólogos africantes sociais tem outras atividades incorporadas são ações multidisciplinares para se chegar no final eu disse aqui que o senhor é botafoguense torce pela mocidade independente de padre Miguel eu quero saber se o senhor gosta de futebol e samba como todo bom brasileiro ou isso é só assim mais ou menos? Não, não gosto olha aqui passei a minha vida inteira usando a expressão fundo de quintal tenho alegria até hoje adoro sentar com o grupo todo mundo fica cantando desafinado ficar cantando junto lembrando as músicas das escolas de samba lembrando as melhores músicas que já estão aí não sendo tocadas nas rádios mas a gente isso a vida inteira a pelada venho vivo em grupo gosta disso gosto de viver como todo bom carioca né? ir lá antes falou a mocidade independente antes da mocidade independente subir para o primeiro grupo eu ia para Portela que era a escola mais próxima ali de Realengo nós temos lá Unidos de Bangu nós temos outras escolas de samba não só a mocidade unidos de Padre Miguel nós temos várias escolas lá que mas essa está no seu coração a mocidade é que está no primeiro grupo e que ainda ainda mobiliza mais é verdade tem mais adeptos mas gosto mas estou ligado olha só um cidadão comum eu não tenho segurança eu ando sozinho gosto de andar de ir nos lugares sem procurar demonstrar uma importância completamente diferenciada ou até um receio quer dizer eu não estou estou livre para participar das coisas e exerce o mandato com cidadania é sem preocupação com com tanto trabalho o senhor é um deputado como eu disse atuante está aqui o tempo todo e são muitas audiências muitas comissões não falta as sessões plenárias tem tempo ainda para a família para os netos esses quatro netos esses cinco filhos como é que funciona essa dinâmica sempre é muito complicado a família paga um preço muito alto muito alto tanto que eu eu posso ver que eu tenho várias alegrias uma alegria é que os meus filhos mais velhos não se aproximaram da busca de mandato quer dizer então eu não deixarei nós eu às vezes faço algumas críticas que tem uma bancada das esposas a bancada dos filhos a bancada dos irmãos quer dizer às vezes são são guetos redutos que seguram a quatro mãos dificultando inclusive uma legitimidade maior na representação de qualquer maneira esta é a nossa realidade mas é claro que quem se dedica ao mandato naturalmente a gente que dedica também um tempo um tempo muito maior e é preciso e a família principalmente é muito sacrificada de qualquer maneira eu preciso um esforço para conciliar tudo isso e pelo menos ter a alegria de viver e de compreender ou ter a ilusão que está dando uma contribuição na construção de um país melhor e a sua família de certa forma entende essa dinâmica na verdade eu tenho que porque a gente diz assim mas você tem cinco filhos de quantos casamentos prefiro não tratar dessas questões mas às vezes tem a gente passa por etapas diferentes na vida e constitui outra família mas todos compreendem todos envolvidos com a compreensão de ter um parlamentar tão ativo não tenho o que reclamar está tudo bem qual o melhor legado que a política lhe deu e qual o senhor acredita ser a sua principal contribuição como parlamentar a minha compreensão de que a política é atividade maior é através da política não existe solução a não ser através da política não existe solução a não ser através da democracia não existe solução a não ser a partir da participação do envolvimento da luta tenho o maior orgulho de ser deputado e tenho orgulho da minha trajetória eu não tenho vergonha eu não me sinto atingido por essa depreciação por essa generalização tenho a maior alegria acho importante ser deputado procuro retribuir como vejo outros também tenho a alegria de conviver com muitos companheiros que lamentando profundamente essa degradação muito mesmo a população o povo não merece isto ver homens públicos sendo desacreditados em função de desvios de conduta tão lamentáveis qual o maior pecado capital para um político? é não ter a compreensão do significado da atividade do significado do mandato que a política não é só o mandato o mandato é a representação através de um partido mas a atividade política deve mobilizar a todas é assim não me metam na política ele tem que se envolver não é possível enquanto não houver escolha um partido veja com qual você se identifica mas a participação na atividade política é um imperativo desde que as pessoas queiram construir um país diferente do nosso o Brasil o Brasil é um país da injustiça da exclusão da concentração da renda da pobreza da violência é duro viver da poluição imaginar que o Brasil que é a sétima ou oitava economia do mundo ainda não realizou uma habitação digna para cada família o processo de favelização é muito grande o sofrimento vê a infância a adolescência a juventude estamos aí vivendo no Rio de Janeiro a questão de discutir o arrastão se pode prender uma criança se pode impedir que vá à praia por quê? porque não tem alternativa não tem não tem política que realize um mínimo para essas pessoas fazendo uma análise geral de quando o senhor começou até hoje no que que nós mais avançamos e no que que nós precisamos avançar mais com mais urgência não, eu acho que o Brasil avançou nós temos uma economia quem é que construiu essa economia? quem é responsável pela construção das ricas são os trabalhadores então houve avanços? houve mas o principal avanço eu vejo é a preservação a reconquista e a preservação das liberdades democráticas nós temos que defender a democracia e defender com afinco defender a democracia não significa admitir a corrupção nesse momento tentam confundir defender o resultado da eleição é um dever mas tem que compreender os mecanismos constitucionais que não representam desvios a constituição está aí para ser cumprida se amanhã houver fatos que justifiquem o impedimento da presidência da república ninguém pode achar que isso é golpe nós estamos verificando a orquestração existente o processo seletivo escolha disso escolha aquilo isso é um golpismo é outra coisa mas isso defender a democracia não significa admitir a corrupção claro isso é uma coisa que é uma conquista legítima do povo brasileiro que a gente não pode abrir mão eu sou um dos signatários da constituição que o Ulisses Guimarães chamava de cidadã tive a alegria de conviver por exemplo com o Leonel Brizola que tinha na soberania nacional um pilar para a construção e isso a gente não pode perder e na educação não pode perder nem historicamente nem historicamente nós temos que lutar por isso verdade deputado nosso momento literário o que o senhor está lendo no momento são dois livros muito importantes um é a Suíça lava mais branco que os paraísos fiscais estão aí recolhendo guardando e usando o dinheiro do crime organizado da corrupção para alimentar o sistema financeiro e foi um senador suíço vou cometer a injustiça com ele de não lembrar o nome estou com um livro mas lembrou o nome já está bom a Suíça lava mais branco a Suíça que diz que está repatriando milhões não está repatriando está repatriando migalhas quem controla o sistema financeiro são as potências quais são os países que tem paraísos fiscais Inglaterra França Estados Unidos e qual é o outro livro que o senhor queria citar a Suíça a trilateral a nova face do capitalismo mundial Estados Unidos Europa Ocidental e Japão isto aí já sendo reeditado agora transpacífico não sei o que tudo para manter a hegemonia o controle do capital e impor as leis de mercado para jogar na rua da amargura para promover guerras em nome de interesses econômicos os sofrimentos dos imigrantes imaginar o que está acontecendo no Oriente Médio na África uma tragédia as pessoas fugindo da guerra fugindo da fome aqui no Brasil a fuga é muito grande nós temos muitos brasileiros saindo do Brasil para trabalhar no exterior não se dá como se fosse uma fuga coletiva mas a conta gota o número de brasileiros no exterior a conta gota acaba sendo coletiva então a Suíça lava mais branco e a trilateral duas boas indicações estou relendo são livros de alguns anos atrás agora a gente vai indicar a riqueza de poucos beneficia a todos nós de Zygmunt Bauman olha aí que bom esse é uma boa ideia né deputado é uma boa ideia e a gente vai reindicar o oitavo selo quase romance de Heloísa Seixas que já esteve aqui com a gente e que está concorrendo ao Jabuti é uma excelente dica deputado muitíssimo obrigado pela sua participação e para a gente terminar eu lhe pergunto o seu aplauso vai para que ou vai para quem na verdade eu aplauso a luta do povo brasileiro pela reforma agrária que não vem a luta contra a fome que ainda é uma mazela a luta contra a doença quer dizer a luta do povo brasileiro é que eu aplaudo e a sua indignação vai para que ou para quem a minha indignação é com a inexistência de um projeto nacional especialmente uma indignação com a traição daqueles que chegam ao poder e alteram mudam completamente de posição muito obrigado pela participação foi um prazer conversar com o senhor foi super bom salve a TV Alerj esse papo aqui tão bom no programa perfil muito obrigado obrigado pela sua audiência obrigado por ter nos acompanhado até aqui e por nos ajudar a localizar as crianças desaparecidas que nós veiculamos aqui na nossa programação e se você quiser falar com a gente mandar sua sugestão sua crítica o nosso e-mail é perfil arroba tv alerj ponto tv tv alerj é o canal do povo fluminense até o próximo programa e-mail é o canal do povo fluminense